Olá pessoal, me chamo Vitória e nesse vídeo eu venho dar o meu depoimento sobre o treinamento da Nicole Haney, método NH. Venho dizer pra vocês, pessoal, se o método NH realmente é bom, se vale a pena mesmo, se você consegue ter bons resultados. Vou contar aqui pra vocês a minha experiência, tá? Vou mostrar se eu tô tendo resultado, tá? Então veja o vídeo até o final, tem informações importantes pra passar aqui pra vocês. E, pessoal, eu conheci a Nicole Haney através do YouTube, tá? Eu acabei conhecendo o canal dela, tava pesquisando sobre marketing digital e queria encontrar algum treinamento que fosse de mulher, né? Porque eu me identifico mais com mulher ensinando, enfim, acho que seria bom, ia ser uma boa inspiração, né? Aprender com uma mulher que tem resultados. E acabei conhecendo o trabalho da Nicole, vi que ela faturava, assim, muita grana através do marketing digital. E acabei conhecendo o método NH, né? Que é o treinamento dela, no qual ela ensina você a fazer vendas no automático, sem precisar aparecer. Ela também ensina tráfego pago e tráfego orgânico, anúncios no Instagram, as estratégias que ela utiliza, como criar o seu negócio digital. Diz que ela ensinava tudo. E eu vi bons depoimentos, vi muita gente elogiando, vi que realmente lá tinha um bom resultado. Fiquei acompanhando durante um tempo o trabalho dela, até que eu resolvi adquirir o treinamento. Eu queria realmente mudar de vida. Eu tava trabalhando de CLT, né? Trabalhando ainda em um local. Porém, como eu tinha um tempinho livre à tarde, eu comecei, então, a aplicar as estratégias do método NH. Eu resolvi adquirir o treinamento e, assim, pessoal, tô conseguindo ter ótimos resultados, tá? O treinamento da Nicole, o método NH realmente é maravilhoso, é muito bom, pessoal. Vocês vão aprender do zero, do básico, avançado, como construir o seu negócio no digital, como fazer vendas no automático, tráfego pago, tráfego orgânico no Facebook e Ads, no Instagram, anúncios no Instagram, as estratégias que ela utiliza, ela mostra, ela mostra as técnicas pra você, de vendas mais avançadas pra você vender qualquer produto, como você realizar vendas automáticas, como você ter autoridade, tá? O treinamento dela é bem direto ao ponto, as aulas são muito boas, tem suporte, tá? Pra caso você quiser tirar as dúvidas, tem mais de 10 mil alunos, não é um treinamento no qual ensina você o teu treinamento, não é nada disso, realmente tem muita gente tendo resultado, inclusive eu, tem pouco tempo que eu venho aplicando, pessoal, e tô conseguindo ter resultados. Então, ela mostra várias estratégias, né, como dentro do método NH é muito completo, tem o suporte e mentoria, tem pra você ter mentalidade milionária, pra você vender qualquer coisa, pra afiliada iniciante, como você começar, como que você se afilia, como você escolher produto, tá? Pessoal, ela ensina tudo, se você é totalmente perdido, não sabe nem como começar, ela ensina, ensina como você se afiliar do Amazon, como você monetizar no YouTube, como você anunciar no Google Ads, é um pacote completo, é o treinamento mais completo que eu já vi de marketing digital, tá? E o grupo no suporte é muito bom, responde muito rápido, tá? E você vai aprender tudo por um valor investido assim mínimo, pessoal. Nos últimos 30 dias, apenas nessa plataforma aqui que eu trabalho, pessoal, eu fiz o valor de mais de R$1.200, tá? É um valor de quase R$1.300 só nessa plataforma. Tem outras que eu trabalho, né? Então, essa plataforma aqui é uma delas, tá? E vale muito a pena, se você aplicar, se você ter consistência, você focar, fazer tudo bonitinho, você vai conseguir ter ótimos resultados através do método NH, tá? Assim como eu. E, pessoal, só quero deixar um alerta aqui pra você que tá querendo adquirir o método NH, toma cuidado com os sites terceiros, tá? Muitos sites aí que não são oficial da Nicole, Então, tem que tomar cuidado pra você comprar no site certinho, receber o acesso corretamente. Vou deixar o site que eu adquiri aqui na descrição do vídeo, também fixado no primeiro comentário, pra facilitar pra vocês. Foi onde eu adquiri. Você comprando, você vai receber o acesso no seu e-mail, aí você acessa a área de membros, lá é tudo separado por módulo, tá? Ensinando cada estratégia, as videoaulas, tudo. Você conseguindo aplicar, você vai ter ótimos resultados, tá, pessoal? Então, foi esse o vídeo, espero que o meu depoimento tenha ajudado. Fiquem todos com Deus e até mais!